Eu preciso mostrar para você as quatro propriedades fantásticas de logaritmo. É fantástico, é fantástico. A quarta, então, nem espalha. Quarta propriedade de log é coisa de outro mundo. Então, bora lá para as propriedades de log. De 16 na base 2. Qual é o crescimento no número 16 na base 2? Quantas vezes eu tenho que crescer o 2 para chegar no 16? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 6. 4. Dá 4, certo? Ok. Então, a partir de agora, eu só vou trabalhar com aquele log para mostrar as propriedades para você. Para você ficar encantado com essa ferramenta que você acabou de descobrir, chamada logaritmo. Ó, 16 é a mesma coisa que, vou colocar aqui, 2 vezes 8. Concorda ou não? É a mesma coisa. 2 vezes 8 é 16. Eu vou fazer um teste. Eu vou separar essa multiplicação em dois logaritmos. Só que, ao invés de multiplicar, eu vou somar log de 2 na base 2, mais log de 8 na base 2. Vai que dá certo. Certo? Qual é o crescimento do número 2 para chegar no próprio 2? Uma vez só. Não preciso sair multiplicando. Uma vez. Mas, qual é o crescimento do número 2 para chegar no 8? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 3. Quanto que é 1 mais 3? Graças a Deus, 1 mais 3 deu 4. Uma salva de palmas para você. Tem uma multiplicação dentro do log. Eu separo em uma soma. E por que isso é bom? Isso é bom porque eu estou com um número gigante dentro do log. 810 mil. Eu transformo em 81 vezes 10 mil. E depois eu separo em dois logs com um número muito menor. Que é mais fácil de eu calcular. Eu venho aqui. Muito mais fácil. Você vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco. Deixa eu pegar aqui. Quer ver? É um exemplo simples. Log na base 2. de 16 vezes 81. Quanto que é 16 vezes 81? Não sei. Não quer. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou ensinar a propriedade e resolver exercícios. Ensinar a propriedade e fazer exercícios. Vou pegar aqui e colocar aqui. Ó. Log de 16 vezes 81. Na base 2. Quanto que é 16 vezes 81? Não sei. Tenho raiva de quem sabe. Ah, professor. Mas eu sei fazer conta de cabelo. Ele meteu. Isso não é normal. Você tem que estar. Você está com pouco boleto para pagar. Eu quero saber quanto que é 16 vezes 81. Eu sei que eu posso separar esse log em log de 16 na base 2. Mais log de 81 na base 2. Qual é o crescimento de 16 na base 2? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Deu 4. Mas. Qual é o crescimento de 81 na base 2? 3 vezes 3, 9. Não vai rolar. Não. Eita. Mas escolhi um número que não dá. Esquece. Não vai dar esse aqui. Não pode ser 81, não. Não pode. Não vou conseguir resolver. Só na calculadora dele para resolver isso. Vamos pegar o outro. Vamos pegar aqui 64. 64. Inventei um exercício que não dá para resolver na mão. Muito bom. 64 aqui. Tá. Qual é o crescimento de número 64 na base 2? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. 6. Quanto que é 4 mais 6? 10. Uma salva de palmas para você. Essa vai ser sua nota na prova. Não importa para mim quanto que é 16 vezes 64. O que importa para mim é que uma multiplicação dentro do log, eu posso separar em uma soma de logs. Eu posso separar em uma soma de logs. Isso é o importante. Vou pôr um exercício. Vamos para o outro exercício. log de base 3 de 9 vezes 81. Quanto que é 9 vezes 81? Não sei. Não tenho a menor ideia. Mas eu sei que eu posso separar isso aqui em uma soma de logs. Log de 9 na base 3 mais log de 81 na base 3. Qual é o crescimento do número 9 na base 3? 3 vezes 3, 9. 2. 3 vezes 3, 27. 3 vezes 3, 81. 4. Quanto que é 2 mais 4? 6. Uma salva de palmas para você. Está entendendo o que você aprende nessa propriedade? Essa propriedade a gente escreve assim. Deixa eu ver como está aqui no material para você. A e B. A gente escreve assim. Log de A vezes B na base C é igual a log de A mais log de B. todo mundo na base C. Propriedade número 1. Mas são 4, né? A gente escreve assim. E aí, eu vou fazer o que você aprende. E aí, eu vou fazer o que você aprende. E aí, eu vou fazer o que você aprende.